E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de uma coisa que tem me incomodado demais e que eu tenho achado que tem passado dos limites. Trata-se do preço dos livros. O preço dos livros tem chegado a um valor absurdo. E eu vou mostrar um exemplo de que, desse jeito, o Brasil vai continuar sendo um país de pessoas com pouco acesso à leitura e, conscientemente, pouca cultura. Vou mostrar para vocês o exemplo de um livro que eu comprei, de um conjunto de livros, uma bela caixa que eu comprei na Amazon há exatamente três semanas atrás. É essa coleção aqui, bacana, do José de Alencar, que tem as suas principais obras num box, né? Bem bacana, são três volumes, vem nessa luva bonita, né? Olha só. É uma coleção, inclusive, segundo o site, exclusivo da Amazon, onde tem, no volume 1, vamos lá, pegar o volume 1 para vocês, Lucila, Diva, A Pata da Gazela e Senhora. Livros que muita gente costuma ler na escola, né? Eu li A Senhora na escola. Depois eu li mais. No volume 2, O Troco do IP, Tio e o Sertanejo. E o livro 3, que eu mais gostei, é a que tem o romance, o meu romance favorito, de José de Alencar, que é o Guarani, né? E também tem o Garatuja, que eu nunca li. E também a autobiografia literária, como e por que sou um romancista. Esses três livros, muito bons, um acabamento primoroso. Não há o que criticar na qualidade desses livros. O que me chamou a atenção foi o preço de lançamento, onde eu paguei o valor de R$ 88,70. Que já é um valor alto, mas para essa coleção da Nova Fronteira, e por ser uma coleção exclusiva, eu achei até um valor razoável. Qual não foi meu espanto que está chegando aí, o aniversário da minha mãe, eu pensei em comprar outra coleção para ela, porque eu não empresto meus livros. Meus livros são meus. Eu não tenho o costume de emprestar livros, que depois não volta. Volta amassado, você quer ler, não está contigo. Então eu falei, vou comprar mais uma coleção para dar de presente. Entrei no site da Amazon, e aí é que é um choque. Olha só quanto que está custando o livro fora da promoção de lançamento. R$ 214,92. Segundo o próprio site da Amazon, já está com 20% de desconto, e o preço oficial dele é R$ 269,90. Lembrando que José de Alencar é um escritor lá das antigas, e que os livros dele já são de domínio público. Como que pode um livro de domínio público, tudo bem que tem capa dura, custar três livros R$ 269,00. É uma cinte, digamos assim. Não há pessoa que possa ter condições de entrar no mundo da leitura e ter livros de qualidade a esse preço. Aí você vai me dizer, ah, mas se você pesquisar, você vai achar os mesmos livros de José de Alencar a R$ 20,00, R$ 50,00, ou vai no cego, tudo bem, existem essas ofertas. Mas três livros custarem R$ 214,00 é inaceitável. Alguma coisa está errada. É preciso que exista uma política que incentive a leitura com livros mais acessíveis. Eu pude comprar porque estava custando R$ 80,00 e poucos reais. Eu dificilmente compraria esses três exemplares, por mais caprichados que sejam, num valor tão caro. Desta forma, a gente não estimula a leitura no país. A leitura dos grandes clássicos nacionais. A Amazon está de parabéns pela qualidade do livro que fez em parceria com a Nova Fronteira, mas nota zero pelo preço dos livros. A Amazon, você tem muitos seguidores, vocês têm muitos clientes, daria para fazer um preço melhor nesses livros. Vocês não acham? Fica aí a questão no ar. A coleção, como eu disse, é impecável, vem nessa luva bacana, mas não é um preço que dá para pôr em livro. Gente, é muito caro, muito caro. Eu tenho percebido que os livros que são lançamentos têm saído cada vez mais caros, e está ficando difícil para quem não é uma pessoa com um poder aquisitivo razoável ler livros novos, lançamentos de Stephen King e livros assim, porque estão custando uma fortuna, o olho na cara. Precisa ter alguma política para baixar o preço desses livros. Então esse aqui é o meu recado, eu queria apenas falar que é realmente uma coleção muito boa, com capas de arte, com artes lindíssimas, mas esse preço, meus amigos, não é para qualquer um. E deveria ser para qualquer um. Um abraço e até o próximo vídeo.